É só eu sei Quanto amor eu guardei Sem saber Que era só pra você É só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não não seria o amor Aquele que o mundo não vê Amor que chegou para dar Porque ninguém deu pra você Amor que chegou para dar Porque ninguém deu É você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me quer encontrar minha paz Você que é bonita demais Ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim É você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.